Irreal Social Dá-me um irreal, um imaginário irreal Dá-me um irreal Dá-me um irreal, um imaginário irreal Dá-me um irreal Dá-me um irreal, ilusório ideal Dá-me um irreal Popular Surrealizar por aí Popular Surrealizar por aí Não me deis moral Dá-me um irreal Irreal, ideal, social Popular Avançado La moída Dá-me um irreal, um imaginário irreal Dá-me um irreal Dá-me um irreal Dá-me um irreal, ilusório ideal Dá-me um irreal Dá-me um irreal Popular Popular Surrealizar por aí Popular Surrealizar por aí Não me deis moral Não me deis moral Dá-me um irreal Dá-me um irreal Irreal, ideal Não me deis moral Não me deis moral